E antes de encerrar, por hoje, só mais um recadinho. Nesse meio de semana, a Liga dos Campeões da Europa volta aqui para a telinha da Tarobá com um jogaço ao vivo. Tem craque brasileiro do momento e a constelação do PSG contra o maior clube alemão da história. E antes de encerrar, por hoje, só mais um recadinho.